Queria que a mãe fizesse Uma mama de garupa Uma bomba chimidesse Queria moina e alpargadas E um cachorro companheiro Pra me ajudar a voltar as mãos No vermelho perdi e sorriso de sanguei Hei de ter uma tabuada Que o meu vivo quer encerrar Como aprender a fazer conta Que algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento saiba Que ela é o meu bem querer Que se não for mais grito O meu vivo quer dizer Que é lugar e dá de oito passos Pra ver o louco que sai O meu vivo quer encerrar O meu vivo quer encerrar E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse rancho onde nasci Nem me desperdi tão cedo Dos meus sonhos Dos meus sonhos de guri O meu vivo quer encerrar Aplausos Aplausos Aplausos